Fala ai galera do canal, beleza quem ta falando é o canal, eu sou aqui para mais um vídeo e hoje galera estamos aqui no pkxd né de novo aqui e vamos jogar agora né galera então já deixa o seu like se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para você receber todos os vídeos novos e agora vamos continuar aqui andando né deixa eu pensar o que a gente pode fazer deixa eu ver aqui vamos subir nessa torre aqui né que eu nunca subi daqui olha galera como é que é visto eu nunca subi aqui é nunca subi mesmo parece uma nave alienina ai ai eu já disse o que eu vou fazer agora galera eu vou lá para casa me vestir né que eu vou para a escola agora aqui no pkxd vamos para a escola aqui né isso que a gente vai fazer hoje eu vou me trocar aqui no pkxd e vou abrir meu guarda-roupa aqui para me trocar agora abrir o guarda-roupa aqui pronto a roupa eu posso trocar já sei eu vou vestir essa coloca essa blusa aqui ai deixa eu ver eu vou com essa blusinha verde mesmo eu quero eu vou com a calça ou então vou com essa calça aqui é vou com essa calça aqui de esqueleto ah mas não combina muito vou com essa calça azul eu deixa eu ver eu não vou embora não vou de foninho para a escola eu quero comprar outro fono mas depois eu compro luva eu não vou usar não vou usar vai finge que aqui no pkxd tá frio deixa eu ver trocar de sapato aqui né colocar um exemplo vou usar esse dinossauro aqui mesmo óculos eu não quero usar óculos eu não quero usar máscara vou botar essa máscara aqui ó meu deus que máscara hein é mas eu não vou comprar é mas eu não dá para comprar mais uma escola mesmo já estamos arrumados aqui e vou lá para a escola opa é mesmo esqueci de pegar a mochila vou comer logo um hambúrguer aqui né vou comer logo aqui deixa eu pegar aqui minha mochila deixa eu pegar aqui minha mochila deixa eu pegar aqui minha mochila de foguetinho ou então de tartaruga é vou de foguete bom agora vamos lá para a escola né é e vou lá na escola agora é um pronto perto da escola já estamos chegando é aqui o nome aqui em cima o nome aqui em cima é escola escola do pkxd aí sim hein eu não vou usar um uniforme de escola mesmo eu vou abrir aqui o meu é o meu armáriozinho que é isso aqui pegar aqui meu caderno e vai entrar para a sala ué por que não tem ninguém aqui será que hoje tem aula ou não tem aula ou então eu cheguei cedo mesmo eu acho que hoje tem aula não ah me arrumei para nada e hoje não vai ter aula que saco é mas vou voltar aqui né já sei eu vou me trocar e já volto eu vou lá passar uma corrida vou lá tchau tchau daqui a pouco eu volto galera voltamos aqui olha estamos aqui de esqueleto né é agora vamos entrar aqui agora galera entramos aqui e a corrida já está em andamento ei meu deus pode nem andar agora de corrida olha lá só tem duas pessoas vamos ver quem vai ganhar galera é vamos ver quem vai ganhar é vamos ver aqui olha que bichinho lindo galera aqui ó pera aí deixa eu encostar aqui olha esse bichinho que fofo aqui no meu pé olha é já foi aqui ele é ela é do carinha é e já volto quando a corrida terminar galera voltamos aqui e a corrida já é já entrei aqui para passar a corrida e já vamos ficar preparados né para apostar essa corrida louca vai já 3 2 1 valeu bora aqui já estamos ai eu fui errado desculpa galera eu fui errado dá um super pulo do Mario só que não ops ixi caí na água isso que é ruim se cair na água já era vai ter que ficar nadando ui deus subi nesse ah não subi nesse aqui vai poin é eu acho que eu vou ficar em terceiro lugar mas tomara que não vamos andar aqui logo vamos tentar ah não caímos na água de novo toda hora que aposto na corrida eu tenho que cair nessa água isso é um saco galera olha a menina ahaha era o ultimo esperei ela passar para ver qual era o errado qual era o certo é fiquei em terceiro lugar ah ah galera mas ficar em terceiro lugar não é uma coisa tão ruim agora já quarto aí já tá ruim né aí algumas pessoas não gostam vai começar mais uma corrida e eu vou apostar essa corrida aqui e quando der para apostar a corrida eu já volto voltamos aqui já estamos na corrida né galera vamos ver se olha só tem eu e a menina vamos ver se vai entrar outras pessoas aqui né vai apostar a corrida olha a menina mandou oi agora pronto não dá para mandar mais oi galera vai gostar a corrida aqui em terceiro lugar fui mandar oi né tem que ser gentil galera vamos dar um super pulo aqui né e pau agora pulo aqui pulo aqui pulo aqui e huu galera tô bom ainda é até eu cair aqui e pau eu vou correr aqui correr mal rapidão dá um super pulo né e vamos aqui é eu acho que vou ficar no segundo ou primeiro aqui né vamos ver fui errado fui errado vou ficar no uhuuu todo mundo estando errado ah fiquei em terceiro lugar novo vou pegar aqui duzentos moedinhas é agora e volto na próxima ah não galera vou passar mais corrida não vou passar hoje na corrida mas principalmente eu fico em primeiro ou terceiro lugar eu estou com 5.134 de dinheiro é já é uma coisa boa e agora vou vender pizza vamos sair aqui né entregador de pizza e vamos ver qual pessoa quer pizza aqui né eu só vou comprar uma refrigera antes que não dá super pulo não dá pra comprar pera ah não não dá pra comprar deixa eu entregar logo né antes que eu tenho pra casa vamos pular aqui poing ai ai deixar eu ficar com essa manhã aqui pra família eu escolrei a o tire cana aqui e galera voces querem ter um mobisc PM record . O gravador de tela que eu uso, que é esse aqui, ó, que tá na tela, olha. Aqui que tá na tela. Então, ele é o gravador de tela muito legal, né? Que eu achei pra ficar gravando na tela. De alguns jogos, de outros. É. Aí, se vocês quiserem baixar o Mobzins Screen Record, o link tá aí na descrição, beleza? Aí você clica aí e vai lá baixar. Já volto, galera. É, galera, voltamos aqui pra casa e agora eu vou tirar uma soneca. Conhecer as galera que eu vou dormir agora. Tchau, vou dormir. Tchau, tchau.